Neste vídeo vamos falar sobre o Bitcoin, momento de mercado de criptos em geral, Ethereum, relançamento da Terra Luna, Web3 e também, por fim, comentar as falas da Cristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, sobre o Bitcoin não ter valor algum. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. São tantos assuntos que eu quero trazer aqui, notícias que aconteceram nos últimos dias. Realmente, para mim, tema não falta, tem muita pauta. A única coisa que falta mesmo é tempo para falar de todos os assuntos que eu gostaria. Mas, então, vamos falar sobre o mercado em geral e o que está acontecendo, alguns eventos importantes neste mercado de criptoativos. Mas, antes sim, um recado muito importante, porque agora, em junho, vamos abrir a segunda turma do curso do Bitcoin ao metaverso. Tivemos a primeira em janeiro e já estamos com as pré-matrículas. Link aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, já pode se cadastrar. Então, em junho, segunda turma do Bitcoin ao metaverso. Pois bem, então, já falando dele, o Bitcoin, eu queria trazer primeiro aqui um aumento de preço, porque, sim, a gente está vendo nos últimos quase duas semanas, desde o dia 13 ou 14 de maio, que o preço vem lateralizando. Chegou a testar a mínima ali, que foi 25.693 dólares, aqui no dia 12 de maio. E, realmente, os últimos dias foram de lateralização, sem muita volatilidade. Se bem que o mercado, em geral, ações Nasdaq também não teve tanta volatilidade assim, o mercado tentando achar o fundo. Mas esse é o momento de preço. E, como vocês podem ver aqui, está bem abaixo da média móvel de 200 dias, aqui em cima. Então, aquele múltiplo do preço dividido pela média móvel agora está ao redor de 0.68, 0.70, e que, historicamente, é um indicador bem baixo. Esse é o chamado Mayer Multiple, ou múltiplo de Mayer em homenagem a Trace Mayer, que era um investidor conhecido lá das antigas do mercado, e ele sempre defendia bastante olhar por essa métrica, que é um indicador interessante de se acompanhar ao longo do tempo. Então, aqui mostrando, como sempre, pela plataforma da Bitso, quem quiser comprar, negociar criptoativos, pode clicar no link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Bitso. Então, aqui é o momento do preço, que é o que eu queria mostrar. Ainda falando sobre o Bitcoin, em termos de preço, análise de indicador, aqui o MVRV, que é o Market Value to Realized Value. Eu sempre trago esse indicador. Como sempre, esses vídeos não são um aprofundamento completo, esmiuçando todos os indicadores de fundamentos, mas esse é o importante e rápido, que eu espero que todo mundo já tenha entendido. Valor de mercado sobre o valor realizado, que agora está ali em 1.22, e que é o menor patamar desde ali de 2020, logo depois quando teve o estouro da pandemia. Ainda não está naquela mínima que foi em 2018, que chegou a 0.70. Então, é uma zona, para quem pensa em longo prazo, é uma zona já que dá um certo conforto, para quem está pensando em fazer posição e entrar aos poucos, não em uma tacada só. Mas, para mim, ainda não dá para descartar quedas, porque o momento de mercado macro, ele ainda é delicado, o Banco Central americano está ainda subindo juros, o Banco Central europeu deve iniciar em julho, não é uma certeza, então ainda estamos em meio a um ciclo de aperto monetário. Então, eu diria que tomar muito risco já, pensando no curto prazo, não acho o mais prudente. Pois bem, falando de Terra Luna e atualizando, eu fiz vários vídeos sobre Terra, quem não acompanhou nada sobre o assunto, vou comentar, colocar os links aqui em cima, mas, de fato, foi uma implosão total, virou pó as duas criptos, tanto a Stablecoin, o Terra UST, que eu vou colocar aqui, Classic, que até eles agora renomearam para Terra Classic, já vou falar sobre isso. Então, aqui o Terra Classic, que está valendo agora, vamos botar os últimos um mês, então chegou aqui a 0,05, aí subiu um pouco mais, voltou a cair, enfim. Então, o mercado está com um pouco de volatilidade por causa do relançamento da Terra, que deve acontecer nas próximas horas. Estou gravando aqui dia 26 de maio, 5h30 da tarde. E a Terra Luna também colapsou, virou pó de 120 dólares, vamos colocar aqui, de 120 dólares que chegou, foi a sua máxima, ou 116, agora valendo zero praticamente, então virando pó. Esse foi o colapso total da Terra Luna. Pois bem, mas a verdade é que o mercado, ou os programadores, desenvolvedores, o Do Kwon, que é o grande mastermind, o cabeça por trás da Terra Luna, e a comunidade em geral, estão tentando relançar a Lula, e esse é o objetivo. Aqui temos as matérias, essa é de ontem, que em princípio vai ser hoje, ou está sendo logo. Vai ser um airdrop de 116 milhões de tokens, e aqui a gente tem as diferenças, aliás, ainda não, aqui há algumas exchanges que estão até apoiando o relançamento da Luna, como a própria Binance, ou Binance. E aqui temos então, aqui ó, aqui temos o blog do próprio projeto aqui, onde eles trazem todo o plano de ressuscitar o ecossistema da Terra. Então, Terra Ecosystem Revival Plan, para reavivar o projeto todo. E aqui uma coisa importante, que esse projeto agora, que vai se chamar então Terra Luna, e o antigo fica apenas com o nome de Terra Luna Classic, eles não mais terão uma stablecoin. Essa é a parte principal. Create, aqui, perdão, create a new Terra chain without the algorithmic stablecoin. Então, criar uma nova corrente da Terra, um novo blockchain, sem uma stablecoin algorítmica. Essa é a ideia. Vamos ver se terá atração, mas estão tentando relançá-la. É uma tentativa. não acho que nem de nem de longe vai ter o mesmo apelo que teve o projeto inicial, depois de tudo que aconteceu, mas é uma tentativa de ressuscitá-lo. Agora, falar do Ethereum, porque o Ethereum, que é o segundo maior projeto por várias métricas, depois do Bitcoin, mas eu considero até o Bitcoin distinto de todas as demais criptos, e eu vou explicar o porquê novamente, falando do momento atual do Ethereum, porque o Ethereum está passando por uma migração ou de teste para a migração da fusão das duas correntes do Ethereum, a Proof-of-Stake com a Proof-of-Work, prova de trabalho com prova de participação, e que a migração deveria acontecer ao redor de agosto, e os testes estão acontecendo, porém, houve um teste aqui, primeiro a expectativa, então, a fusão do Ethereum deve acontecer em agosto se tudo ocorrer de acordo com o planejado. Aqui, os core devs desenvolvedores líderes do projeto. Porém, no dia de ontem, houve uma reorganização, aqui tem, esse é um, esse é o CEO de uma empresa de serviços chamada Gnosis, e o Martin aqui diz o seguinte, a rede Beacon do Ethereum experimentou uma reorganização profunda de sete blocos cerca de duas horas e meia atrás, isso foi ontem, no dia 25 de maio. Isso mostra que a estratégia de atestação atual, de atestação, não sei a tradução agora em português, enfim, de nós, deveria ser reconsiderada para, esperançosamente, resultar numa corrente mais estável. Propostas já existem, então, essa estratégia de atestação atual, ela precisa ser revista. E aí, por fim, ele comenta o seguinte, isso, infelizmente, também mostra que a análise feita pelo o Giorgios Constantopoulos e o Vitalik, um dos criadores, o principal criador do Ethereum, foi muito otimista quando aquele artigo dizia, alegava que a estabilidade e a organização melhoraria na prova de trabalho em relação à prova de participação em relação à prova de trabalho. Ou seja, o Proof of Stake seria superior em relação ao Proof of Work neste risco de reorganização dos blocos. E aqui ele falando, por fim, que nós não temos visto reorganizações de sete blocos na rede principal do Ethereum em anos. Então, isso demonstra que o Ethereum tem desafios consideráveis para avançar na sua evolução de migração para Proof of Stake completo e que isso faz dele uma rede muito mais arriscada e diferente do Bitcoin, e por isso que eu insisto que são bichos distintos. Bitcoin é algo muito claro com seu propósito definido de ser ouro digital, sistema de pagamentos, reserva de valor ou dinheiro da internet no futuro, mas o Ethereum é outra coisa. E essa forma de atualização e de teste e de, olha, se alguma coisa acontecer errado, a gente reinicia e vamos aos trancos e barrancos ao estilo Silicon Valley, startup, quebre rápido e recomece, o Bitcoin não. O Bitcoin realmente prioriza a estabilidade, a imutabilidade para que realmente tenhamos um dinheiro digital, um ativo imutável. Esse é o propósito do Bitcoin, por isso ele é tão conservador e por isso mudanças são tão mais difíceis de serem passadas na rede do Bitcoin. O Ethereum é diferente, não quer dizer que é pior ou melhor, mas para o ouro digital o Ethereum não serve. Pode ser outra coisa, para aplicações, Web3, bacana, mas para o ouro digital isso para mim é o Bitcoin. E até para acabar com a parte do Ethereum, eu queria apenas colocar mais um gráfico, faz tempo que eu não olho esse gráfico e hoje eu olhei, eu não acho ele tão importante assim, mas vale a pena acompanhá-lo, que é o de dominância do Bitcoin, que nesse momento está ali perto de 45%, que foi interessante que nesse último bull market do Bitcoin e das outras criptos, o Bitcoin ele não caiu praticamente em nenhum momento abaixo de 39%. No outro bull market que foi lá em 2017, o Bitcoin chegou a cair para 33% de dominância e isso não aconteceu mais, apesar de todas as novas criptos que surgiram aí, foi realmente uma proliferação de ativos digitais. Enfim, então um pouco aí da dominância do Bitcoin. Agora, falar um pouco sobre sobre Web3, porque, aliás, antes de Web3, perdão, antes de Web3, algo importante também, são tantos assuntos, e esse é um mercado que se a gente fica mais de uma semana sem fazer vídeo, a gente vai perdendo as atualizações e elas ficam para trás. Mas eu quero trazer uma que é um risco regulatório desse mercado que há muito tempo eu venho falando e é um risco também para as exchanges, porque agora está vendo e isso acontece quando o mercado está em baixa, quando os usuários e os investidores começam a ter muitos prejuízos. Agora, alguns investidores estão processando a Coinbase num Class Action Lawsuit, então é um processo de classe, então são várias pessoas ao mesmo tempo processando a Coinbase, alegando que muitos dos tokens que são negociados na Coinbase seriam valores mobiliários. cerca de 70, acho que é 79 o número que tem aqui nessa manchete, nessa matéria do Wall Street Journal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Exatamente, ó. Então, aqui temos os procuradores da Coinbase estão tentando fazer com que seja ignorada esse processo, que ele seja rejeitado, argumentando que os 79 tokens listados na plataforma da Coinbase não são valores mobiliários não registrados. Porque qual é o problema disso? Aqui está apenas o trecho e aqui eu tiro da manchete, da matéria. Qual é o risco regulatório? Porque ao contrário do Bitcoin, que já foi várias vezes definido como uma commodity, portanto não é, ou já foi encarado classificado e há vários comentários e até definições da CFTC, que é o regulador de commodities futuros dos Estados Unidos, qualificando o Bitcoin como uma commodity, portanto não é um valor mobiliário. E o Ethereum também deram a entender que seria uma commodity não um valor mobiliário. Iniciou como um valor mobiliário, mas não seria mais. Isso quem disse foi o Jay Clayton, que foi ex-presidente da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários. Mas qual é o problema de outros tokens serem considerados os valores mobiliários? Porque se esse é o caso, a Coinbase não poderia listá-los porque eles não foram registrados como valores mobiliários. Então ela precisaria registrar como uma empresa que está negociando valores mobiliários e os tokens precisariam ser também registrados como valores mobiliários. Se isso não acontece, ela está negociando valores mobiliários não registrados e isso é um crime pela legislação americana. E é isso que esses investidores nesse processo estão alegando para tentar, claro, tirar fundos da Coinbase e conseguir recuperar algum prejuízo. Mas esse é um risco regulatório de exchanges, especialmente essas que acabam inovando barra aproveitando o momento de mercado e listando tudo que é token, muitos dos quais podem cair na definição de valor mobiliário. Até agora, a SEC não está dando muita bola para isso, mas é sim um risco regulatório que ainda não foi eliminado desse mercado e esse é um caso agora, eu vou colocar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Agora sim, eu queria passar para o Web3 que é um assunto muito bacana onde eu acompanho já há muitos anos esse mercado e o Web3 que agora é uma nova forma de definir as aplicações oriundas de redes descentralizadas como o blockchain do Bitcoin ou do Ethereum, enfim, tem novas coisas surgindo, novos projetos e investimento também no setor. E é interessante como um dos investidores ou melhor, um dos empreendedores que estão inovando agora nesse setor é ninguém menos que o Adam Neumann que foi o fundador do WeWork junto com a sua esposa Rebecca Neumann e ele criou uma startup chamada de Flow Carbon para vender créditos de carbono tokenizados no blockchain e eles receberam um funding agora de 70 milhões numa rodada liderada pelo Andreessen Horowitz que é um dos grandes fundos de venture capital do Silicon Valley e realmente é um dos que primeiro investiu lá atrás em 2012 ainda na própria Coinbase entre outras então eles vêm surfando a onda do Bitcoin criptos blockchain Web3 desde sempre e agora além desse investimento apenas eu queria mostrar como até o Adam Neumann está conseguindo ganhar dinheiro agora com pelo menos levantar dinheiro com esse projeto porque a A16E esse é o VC do Andreessen Horowitz acabou de lançar um novo fundo de cripto chamado Crypto Fund 4 ontem foi publicado este post no blog deles pela Chris Dixon que é um dos sócios da empresa e é muito bacana porque eles realmente estão investindo agora eles estão levantando nesse fundo 4,6 bilhões de dólares é bastante coisa aliás 4,5 bilhões aqui ó nós estamos agora nós estamos investindo em cripto desde 2013 e hoje estamos anunciando o nosso quarto fundo de cripto totalizando 4,5 bilhões disso aproximadamente 1,5 será dedicado para investimentos semente e 3 bilhões para Venture Investments então investimentos em empresas um pouco mais além de investimentos semente ou seja num estágio um pouco mais avançado de evolução isso leva o nosso total de fundos levantados para a Cripto Web 3 para mais de 7,6 bilhões de dólares e é bacana como eles mostram aqui que os primeiros parágrafos aqui são interessantes desde o advento da computação dos anos 40 tem havido grandes ciclos de computação a cada 10 ou 15 anos incluindo os PCs na década de 80 a internet nos anos 90 a computação móvel nos anos 2000 e nós acreditamos que blockchains vão turbinar o próximo ciclo grande de computação que nós estamos chamando de cripto ou então Web 3 eu achei interessante colocar essa notícia porque realmente isso mostra que este mercado ainda vai crescer bastante e eles acreditam que agora nós estamos entrando na era dourada de Web 3 porque há muitas aplicações sendo utilizadas suficientemente avançadas palavras aqui do próprio Horowitz aqui ó sufficiently advanced e que muito talento também entrou nesse mercado então é interessante ver como isso está acontecendo aliás até recomendo uma conversa que eu fiz com o João Lisboa da IP Capital Partners vou colocar o link aqui em cima ela já tem praticamente 105 mil visualizações ficou muito legal recomendo para quem quiser se aprofundar no tema de Web 3 e aí por fim vamos falar sobre a fala da comentar a fala da Christine Lagarde porque ela recentemente num programa na TV holandesa que é um tour chamado de College Tour ela disse que cripto não tem nenhum valor e essa manchete acabou rodando desde o dia 22 ou 23 de maio mas hoje vazou mais um vídeo dela onde ela fala algumas ela é perguntada sobre algumas questões e ela dá uma resposta e eu quero então eu vou colocar o vídeo não tem legenda então eu vou colocar as falas e eu vou traduzindo parando e comentando ao mesmo tempo então vamos lá aqui há um gráfico sobre a balance sheet da central bank e o dinheiro que está lá no e aqui é o o que eu gostaria de mostrar para os e perguntas e perguntas é isso está em 8 trilhões euros agora, e não é o que você nos falou sobre as cripto-currenças, não vemos uma boba gigante aqui no seu balance sheet com o euro? E não é esse gráfico muito nerve-wracking? Ela só clarifica que não tem nenhum cripto nos ativos do Banco Central Europeu, ela só queria deixar isso bem claro, o que é óbvio. Você tem que pensar em termos de counterfactual, se nós não decidimos no 18 de março, quando nós colocamos o programa de emergência de pandemia, e depois aumentamos o volume de compromissão que nós fizemos para as economias europeias econômicas, nós estaríamos em uma devastada situação, então eu não regretto nenhum do movimento que fizemos naquele dia, que foi quatro meses depois do meu trabalho para significativamente aumentar o tamanho do balance sheet, porque isso é tudo que nós tivemos. Então o que ela fala é que a gente precisa pensar no contrafactual, e que esse crescimento todo foi para impedir que a economia colapsasse, por isso que eles tiveram que imprimir tanto dinheiro, e que ela tinha recém entrado no emprego dela, quatro meses que ela tinha entrado como head do BCE, e que isso era tudo que eles tinham para combater a crise, mas seguimos. Aqui então, ela diz que tinha que fazer isso, porque senão realmente a economia ia colapsar, algo que eu acho altamente questionável, a quantidade de ativos que foram comprados, de dinheiro que foi criado eletronicamente, mas enfim. E aí ele pergunta assim, bom, mas como é que vocês, tudo bem, entendo, mas como é que vocês vão reduzir agora esse balanço? Como é que vocês desfazem isso? E daí ela respondeu, não, isso vai, vai reduzir. Com o tempo vai reduzir. E aí o cara não satisfeito com a resposta dela, ele pergunta, mas como? Ela responde sim, no tempo certo vai cair, e ele pergunta, mas você consegue dormir à noite, quando você vê isso? Claro que eu preciso dormir à noite, mas eu tenho que me preocupar todas as manhãs. Aí vem uma pergunta da plateia que também é bacana, vamos lá. Eu estava perguntando, você tem cripto você mesmo? Não, eu não, porque eu quero praticar o que eu prego. E aí, obviamente... Ele pergunta se ela tem cripto, e ela diz que não, que não tem, porque ela pratica o que ela prega. Ela tem um filho que investiu em cripto. E o que que você tirou de lição disso? Ela falou que jamais colocaria o dedo nesse negócio. E ele não ouviu o seu advogado? Não. Não. Ele é um homem free. Ele é, sim. Você perdeu muito? Ele não me perguntaria. E aí, o jornalista perguntou, mas você deixou que ele fizesse isso? Ela falou, bom, ele é um homem livre, ele faz o que ele quiser. Ele perguntou, mas ele perdeu muito? E ela falou, não me disse. Enfim, então aqui temos a Christine Lagarde com essa visão sobre o Bitcoin, que não vale nada, o Crips, em geral, não vale nada. Mas, realmente, eu achei interessante porque eu não lembro de ter visto algum jornalista pressionando, de forma elegante e polida, um banqueiro central dessa maneira. Realmente, não lembro. Para mim, foi uma delícia assistir essa entrevista. E a minha última reflexão sobre isso é algo que eu também já falei várias vezes, que hoje a tecnologia, o uso de criptoativos ou Bitcoin, claro que pode ter bolha, claro que pode ter excesso de preço, talvez tenha tido já agora e está desinflando. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso não remove nada do valor da tecnologia e do potencial que ela tem. Correções de preço são normais, mas sim a tecnologia é valiosa. E o ponto central disso é que está tão difundido que hoje tem tanta gente usando como, por exemplo, o filho da banqueira central da segunda moeda mais importante do planeta, o euro. Eu já falei isso em várias palestras e vídeos também, que esse é um dos motivos que eu acho que é até difícil uma proibição direta, politicamente falando, porque a tecnologia está difundida. Se não são as pessoas com o poder da caneta, legisladores, ou no executivo, ou judiciário que já tem alguma exposição ao ativo, à tecnologia, são os seus filhos, sobrinhos, amigos, irmãos, genros, noras, enfim. Então todo mundo já tem alguma exposição e hoje achar que simplesmente o governo não gostou vai proibir, não é tão simples assim. Não estou dizendo que em algum momento não possa haver uma regulação mais restritiva, claro que pode. Mas hoje a verdade é que já está bastante difundido e até o próprio filho da Cristina Lagarde certamente tem Bitcoin guardado ainda, essa é a minha especulação, e não acha que vale nada ao contrário da sua mãe. É por isso que é algo de longo prazo, é preciso que as gerações vão passando também e é cada vez mais a tecnologia vai fazendo parte das pessoas e quem sabe um dia a gente possa ver o dinheiro eletrônico da era digital da internet realmente sendo o Bitcoin. Espero que tenham gostado desse vídeo, volto no próximo e coloquem comentários aqui abaixo também. Valeu! Como sempre, vou colocar os links todos aqui abaixo. Eu acho que eu tenho todos aqui, sim. Muito bem, espero que gostem. Valeu! Tchau!